Sejam bem-vindos ao canal Nightmare. Inscreva-se para não perder novos vídeos. Existe um local abandonado no sul do Japão apelidado de Ilha Fantasma. Trata-se de Hashima. É uma entre as mais de 500 ilhas não habitadas de Nagasaki. Também é comumente chamada de Gunkanjima, que significa navio de guerra por causa de seu formato semelhante. Através de uma simples imagem aérea, é possível ver toda a assustadora ilha que causa espanto com suas construções antigas de concreto no meio do oceano. Antigamente, até os anos 70, o local era habitado por muitos trabalhadores mineiros e suas famílias. Atualmente, é administrada como parte de Nagasaki desde 2005. Ainda mais notável que a mina foi a cidade que cresceu ao redor, um verdadeiro labirinto de arranha-céus ligado por pátios, corredores e escadas. Havia escolas, restaurantes e casas de jogos, todos cercados pelo paredão protetor. Por muitos séculos, as pessoas que viviam em Takashima, uma grande ilha não distante de Hashima, recolhiam o carvão que ficava próximo à superfície. A ilha Takashima fazia parte das terras feudais pertencentes à família Fukahori. Ela viu o lucro que a mineração de carvão começou a dar e assumiu o controle de todas as negociações. Os moradores do lugar serviram apenas como força de trabalho para a família. E assim, a mineração de carvão se tornou base da economia local. O carvão de Takashima tinha alta qualidade e logo Nagasaki começou a prosperar, tornando-se um porto internacional no caminho para a China e rota de cargas comerciais estrangeiras. Grandes países como Estados Unidos e Grã-Bretanha estavam substituindo seus navios à vela por navios a vapor. E a demanda para o carvão começou a crescer bastante. Os Fukahori começaram a ampliar, então, o território de mineração de carvão para as ilhas vizinhas. Foi então que uma cadeia de rochas sem vida chamada Hashima tornou-se, então, a famosa ilha de extração de carvão como conhecemos. No final do século XIX, a família vendeu o pedaço de terra para a Mitsubishi, que era então uma empresa de navegação. E após descobrir que o local era um depósito rico de carvão, logo começou o projeto de extração da mina submarina. Durante os quase 100 anos seguintes, a mina se tornou mais profunda e longa, estendendo-se sobre o leito do mar. O novo dono construiu casas de habitação para os trabalhadores e a capacidade de produção no local era tão grande que os primeiros edifícios de concreto em larga escala do país foram construídos em 1916. Esse aglomerado de edifícios foram feitos para acomodar os trabalhadores e suas famílias, que aumentavam cada vez mais. Em 1941, com menos de um quilômetro quadrado de área, alcançava a produção de 400 mil toneladas de carvão por ano. Mas nem tudo era flor. Existe um lado sombrio da história pouco divulgada. Segundo historiadores, muitos que trabalhavam na mina eram escravos coreanos, e vários deles tentaram fugir do trabalho forçado se jogando no mar. Diziam que lá era como um inferno. Sobre o domínio colonial japonês, os coreanos mantinham a nacionalidade japonesa, mas foram negados tratamento legal igual ao dos cidadãos japoneses. Na década de 1950, no auge da cidade, mais de 5 mil japoneses moravam na pequena ilha, dando-lhe a maior densidade populacional que o mundo já conheceu. Porém, a partir dos anos 60, com a progressiva substituição do carvão pelo petróleo como matriz energética japonesa, muitas minas começaram a ser fechadas, levando à decadência do local. Em 1974, foi anunciado o abandono dos projetos de mineração em Hashima, que foi rapidamente evacuada pela Mitsubishi. Desde então, o local entrou para a história com a fama de cidade fantasma, que por muito tempo não era sequer acessível. Os visitantes que vão a Hashima têm a impressão de que os quatro cavaleiros do apocalipse passaram por ali. Abandonados pelos elementos, especialmente a passagem dos vários tufões que cruzam a baía de Nagasaki, a ilha deixa uma imagem de desolação que é, ao mesmo tempo, terrível e bela. Até hoje, cidade causa um certo desconforto com suas estruturas realmente fantasmagóricas. Por seu passado e características singulares, foi protocolado na década passada um pedido oficial para transformar a ilha em patrimônio mundial da humanidade. Música 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 Música